A Monday Sleep, em Rensed Edition, é um jogo de terror e aventura lançado em 2 de novembro de 2017. Nele o jogador assume o papel de uma criança de 2 anos que está aprisionada em um pesadelo misterioso. Sua jogabilidade funciona com visão em primeira pessoa sendo necessário explorar o ambiente tentando entender o mundo à sua volta enquanto busca por sua mãe. Essa edição melhorada traz gráficos aprimorados, um livro de arte digital, uma seleção de pijamas, novos diálogos e um nível inédito que dá ao jogador a possibilidade de explorar tudo o que aconteceu nos bastidores dessa produção, incluindo artes conceituais que não entraram na versão final do jogo. A Monday Sleep vai ficar gratuito na loja da Epic Games de 21 a 28 de outubro de 2021, podendo ser baixado até o meio-dia. Me? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.